Seja bem-vindo ao canal Rodriguinho Sergipano, com toda a humildade, vou pedir para todos vocês, pessoal, inscrever no meu canal, ativar o sininho de cações, comentar, compartilhar para me ajudar. Hoje, pessoal, vou apresentar essa linda chacrinha no interior de Sergipe Salgado, uma casinha que é feita de tijolinho, pessoal, e porta de vrido, uma casinha muito rústica aqui e muita novidade, porque a maioria das casas aqui na região de Sergipe é feita de tijolo. A casinha aqui é feita de tijolinho e porta de vrido, é uma propriedade com 22 de frente por 64 de comprimento. A casa, pessoal, ela fica bem no alto, fica bem ventilada, bem fresco, pessoal. O lugar é muito tranquilo, sossegadíssimo. Se você está procurando paz, tranquilidade, não perca essa comunidade interior de Sergipe Salgado, pessoal. A um quilômetro aqui da cidade, pessoal, já passa energia, internet da fibra ótica, pessoal. A água aqui é da Dezo, um lugar muito tranquilo, sossegadíssimo, pessoal. O vizinho muito acolhedor, pessoal, o pessoal muito simples e humilde. Eu vou dar uma volta aqui mostrando essa casa de tijolinho, que essa casa aqui, pessoal, é de Ítalo. Ítalo é fio de seu Edilson. Seu Edilson, que eu estou vendendo uma casa dele aqui também, que eu vou logo após essa aqui, vou firmar a casa dele lá. Ítalo veio para cá, pessoal, um visitar o pai, gostou do lugar aqui, muito tranquilo, sossegado. A Bahia lá, a facção pesada mesmo, pessoal, lá está barril, está difícil morar lá. E o pessoal está tudo pro nome para Salgado, vamos, pessoal. Salgado, muito bom, porque a cidade é muito pequena, o esquina da cidade é muito pequena também. Certo, pessoal? Meu nome é Rodrigo, do canal Rodrigo Sesbano. Fica até vendo o vídeo, pessoal. Pessoal, seja bem-vindo ao canal Rodrigo Sesbano. Com toda a humildade, vou pedir para todos vocês inscrever no meu canal, ativar o sino e as notificações, comentar, compartilhar aquele joinha lá. Hoje, pessoal, vou mostrar essa linda propriedade interior de Sergipe Salgado, pessoal. De uma casa muito bonita, pessoal, feito de tijolinho, porta de vrido. Se você quiser morar já, pode morar nela. Aqui nós temos energia, internet da fibra óptica. A água aqui é água enganada, água tratada. É um terreno muito bom, pessoal, que ele fica bem no alto. Lá em cima é bem fresco. Uma fresca bem boa, pessoal, com essa linda pé de manga, pessoal. Exatamente 22 de frente por 64 de comprimento, pessoal. Uma propriedade muito boa. Dessa propriedade, pessoal, até Salgado, é em torno de 2 quilômetros, pessoal. Você só vai pegar 100 metros de estrada de chão. O resto é tudo de Paralepípicos, pessoal. Aqui as pessoas, muito gente boa, muito humilde. Se você está procurando paz, tranquilidade, não perca essa oportunidade interior de Sergipe Salgado. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sérgio de Pano. Fica até o final do vídeo, pessoal. A propriedade, pessoal, ela está toda murada aí. Na frente, de lado e de lado. Só lá no fundo que não está murada. Vamos, pessoal, vou mostrar aqui para vocês cada detalhe. Uma propriedade muito boa, pessoal. Você está procurando paz, tranquilidade, não perca essa oportunidade. Ele está pedindo 120 mil, mas seja qualquer proposta, vamos, pessoal, viu? Qualquer proposta, certo? Ele gastou bastante nessa casinha aqui. O rapaz ali. Como é o nome, senhor? Suárez. Suárez, né? Suárez, toma conta aqui, pessoal? Pode filmar o senhor, né? Pode. Eu moro vizinho. Vizinho, né? É. E a tranquilidade aqui? Aqui é muito boa. Aqui ninguém rouba nenhuma galinha. Aqui é um lugar sossegado. Tem Salgado. Tem piscina encostado. Show de bola, pessoal. Aqui ele plantou os amendoizinhos, né? É. Fez uma hortazinha. Tem uma fantasia que veio lá embaixo. É, hein? O terreno é muito bom porque a casa fica bem no alto, pessoal. Não precisa de ar-condicionado. O ar-condicionado é ar fresco, ar natural. Certo, pessoal? Vou mostrar aqui. Tem essa subidinha aqui, ó. Olha que está toda chacraninha, está toda murada. De fora a fora. Só está vendo as patas, mas a gente está um pouco ainda. Um pouco de rio, né? Não terminou ainda. Não terminou, não, né? Não. Mas se quiser morar, pessoal, já pode morar nela, viu? Tem esse pé de mangueira bem bom mesmo, pessoal. É uma vista lidíssima. Uma vista, pessoal. As pessoas, muito gente boa aqui, pessoal. Muito acolhedora. Se você está procurando paz, tranquilidade, não perca essa oportunidade no interior de Segipto Salgado. Amém, viu, pessoal? Vizinha essa aqui, pessoal. A casa fica bem no alto, pessoal. Ele botou toda a porta de vrida, pessoal. Falta acabar um pouquinho aqui. Mas para você ver que a casa é muito bonita mesmo, pessoal. Toda de tijolinho. Olha que casa linda, pessoal. Aquela parte ali já está toda acabada. Ele já botou as portas de vrida. Olha que casa maravilhosa, pessoal. E a vista é essa aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês. A vista é essa aqui. Olha que casa linda, pessoal. Graças a Deus. Viu, pessoal? Aqui fica no povoado quase dentro da cidade. É 12 quilômetros. Mais ou menos isso. 1,5 quilômetro você está dentro da cidade. Certo? Eu vou mostrar aqui um pouquinho da casa para vocês. Aqui ele vai fazer uma área aqui, pessoal. Não acabou ainda. Uma cobertura. Olha, toda de tijolinho. Tijolinho deteado. Aqui é um quarto. Contrapiso. Olha, pessoal. Olha, o banheirozinho. Todo dia tijolinho, pessoal. Uma casa muito bonita. Chegou e invernizou aí. Fica show de bola, viu? Outro banheiro que tem é banheiro do quarto dele. Tudo quarto tem um banheiro, né? É. Olha, pessoal. Aqui... É o quarto do banheiro. Falta acabar aqui um pouquinho ainda, né? É. Olha, pessoal. Aqui é o quarto dele. Tá fechado, né? Tá lá, né? É. Acudei. Certo. Olha, pessoal. Aqui. Casinha dele, olha. Botou um van aqui. Olha, pessoal. Olha, acaba aí. E aí? Não, tranquilo. Olha, pessoal. Aqui é a casinha. Olha pra isso. Telhado muito bom. Vai botar o retoque e acabar com o retoque. Show de bola, pessoal. Vamos, pessoal. Uma casa. O cara vendeu uma casinha dessa aqui? Ele não vendia, não. Tem essa visão aqui, pessoal. Abriu a janela aqui. A visão aí, Marcos. Olha. Olha pra dar a leitura. Olha pra isso aqui, pessoal. Travar um bolso, terreno. Bonita a casa, não? É. É um L, a casa. Aqui é um quarto. Aqui é a cozinha, a sala, né? É. Olha que banheiro aqui. Um quarto. Olha quanto banheiro aqui. O banheiro tá feitão aqui, né? Não, ainda faz com o retoque. Faz com o retoque, né? Tudo retoque ainda aqui. Aqui tem outro aqui, né? É tudo banheiro. E aqui quatro, né? Os banheiros precisam fazer tudo, né? No caso, né? Fazer pontapiso, pontapiso. E lá tem mais dois. Viu, pessoal? Uma casa show de bola. Toda o pós-de-vrido dessa parte aqui. Toda o pós-de-vrido. Uma casinha muito bonita, pessoal. Feita de tijouro. Interessante que aqui nessa região não tem casa assim. Não, não. Viu? Segura, carro segura. Viu? Olha que banheiro aqui mais. Eu vou arrodear. Eu já mostrei aí o pessoal. Morada boa mesmo. Quem quiser sossego. Olha, pessoal. A casinha é um L. Olha, pessoal. É passar por semana aqui, não tem melhor morar aqui ainda. Aqui eu tô no fundo dela. E aqui é o quê? Aqui? É o quartozinho. Um quartozinho, né? É. Da laje, né? É, a laje. Bota a casa d'água em cima. A casa d'água, né? É, e aí se quiser fazer um banheiro, faz. Essa visão, pessoal, viu? A fossa cavada ali, ó. A fossa cavada ali, ó. É. Viu, pessoal? Uma casa muito interessante, feita de tijolinho aqui no interior de Segipto Salgado, pessoal. Viu? Aí vai, pessoal. Vai. É a linha de ferro. A linha de ferro lá do trem, né? É. Em estreito. Até bater lá. A casa fica num lugar muito tranquilo mesmo, sossegado. Local bom. Show de bola mesmo, pessoal. Gostei da casinha, viu? Ela tipo é um L, pessoal. Vem pra cá. Vai. Eu nunca faço uma área bem grande de lá, já tá parrendo lá. Olha, pessoal. Show de bola mesmo a casa, olha. Olha. Ali certo. Já agarrei. Gostei, viu, pessoal, viu? Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, por assistirmos os vídeos. Meu nome é Rodrigo do canal, Rodrigo Zasbano. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí